Estou saindo da estrada que dá acesso ao parque, estou chegando no mirante principal, bem na entrada, só que tem uma vista bem legal de lá, uma basílica ali, tipo ucraniana, aliás tem muito ucraniano aqui também, tem uma sala, está fechada, está abandonada, tem a recepção, algumas pessoas ali, dá para ter uma visão bacana da cidade, uma cidadezinha, adoro essa cidade interior do sul, gosto muito, está um vento frio aqui agora, é quase meio dia, dez para o meio dia, mas está gelado, deve estar sete, oito graus, lá embaixo Lapa, aqui tem uma casinha que é um mirante, é um outro dólar, uma capela, não sei bem o que é, que dá para ter uma bela fecha da cidade, tem um vasílico ali, eu dou um zoom, ali, tem muitas igrejas, algumas bem antigas, estamos aqui em relação ao nível do mar, cerca de 1.200, 1.200 metros, lá para ficar a 1.100 metros, vamos ver ali o que é que vem, aqui, vai fechar, dá uma rampa ali, vamos subir nessa rampa para ver, onde é que vai estar, é a continuação do mirante, aqui está para ter uma visão melhor, olha lá, ali é Lapa, dá para ver a cidade completa aqui, a pousada que eu estou, depois daquela igreja ali, a pousada do Salles, legal, confortável, mais um freezer, eu quase congelava essa noite, dormi com três ededrões, quatro camisas, segunda pele, duas calças, pois é, Lapa, Paraná, pertinho da divisa com Santa Catarina, a próxima cidade já é Mafra, a próxima cidade é a frente, o sul, Mafra é Santa Catarina já, eu tenho pretensões de ir até lá, eu não sei se vai dar, vou ver, vai depender da disposição, mas eu pretendo ficar mais uns três dias aqui, eu gostei, pois é, Lapa, 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 ao som final, e esse céu azul bonito, parece que está fazendo calor, mas não está, vamos lá. E aí,